Oi, oi pessoal! Vocês pediram lá na última enquete e eu vou trazer para vocês, então, uma opção bem gostosa e econômica de lanche salgado. Olha só, que delícia esse pãozinho! Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui embaixo na caixa de informações desse vídeo para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar fazendo a massa? A massa é muito simples e ela é só feita de farinha, água, um pouquinho só de azeite e de oliva, sal, açúcar, ovo e o fermento. O fermento pode ser o fresco ou o seco e eu vou deixar aqui embaixo para vocês na caixa de informações desse vídeo todas as substituições bem certinhas. Então vamos amassar isso tudo muito bem ou à mão ou com uma batedeira, como você preferir e vamos deixar descansar e preparar o recheio. Aqui eu estou usando 450 gramas de carne moída, temperei com sal, pimenta e orégano, aí é a gosto, tá? Vou misturar bem e aí a gente vai poder preparar os pãezinhos. Lembrando que você pode substituir também por só queijo, queijo e presunto, salsicha, o que você preferir. Vamos então aqui cortar em seis pedaços, o meu eu acabei que fui cortando ali e rendeu sete, mas corta ali mais ou menos seis pedacinhos de bolinhas e vamos abrir da forma como você está vendo no vídeo. Aí a gente vai colocar o recheio ali no meio, eu coloquei um pouquinho de parmesão também para dar um gostinho a mais e vamos fechar. Veja que eu fecho a primeira pontinha ali do final, vou empacotando tudo para o meio e daí eu vou fechando assim bem bonitinho e assim, essa massa é um pouquinho mais úmida. Então na hora de fechar principalmente não coloca muita farinha porque é importante que ela grude mesmo um pouquinho, tá? Se você colocar muita farinha ela não vai grudar. Aí a gente faz ali uma cobrinha, dá uma esticadinha e faz um S da forma que você está vendo aí no vídeo. Vai ficar bem bonitinho esse bão depois. Vamos fazer isso com todos, colocar em uma assadeira e pincelar com um ovo e com uma pitadinha de sal. Olha ali eu fazendo bagunça. Aí pincela muito bem, coloca um pouquinho de orégano por cima se você preferir também, se você gostar. E vamos levar a passar em forno não pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Porque aí nesse tempo que o forno vai pré-aquecendo ele vai dando uma crescida também. E olha só gente, pronto assim, pronto assim, rápido assim, já tá pronto o nosso pãozinho. Olha que delícia e que lindo que fica. Todo mundo vai amar. E eu tô aqui narrando esse vídeo loucamente porque ele já tá acabando. Então deixa o like, se inscreve no canal e até os próximos vídeos. Tchau!